Música Então pessoal, aqui eu estou com o Cassiano Ele veio de Porto Alegre Para poder apresentar os livros dele aqui no Salão de Genebra E ele vai falar um pouco da obra dele E da esperinha de ser escritor Então deixe vocês agora com ele Tudo bem Cassiano? Tudo bem, como é que está? Bem, bem, bem Então dá uma palavrinha para o pessoal saber Tudo sobre você Sobre sua vida de escritor E esses livros que você vai apresentar aqui em Genebra É, é a primeira vez que eu Estou visitando a Suíça Ontem eu tive a honra de ganhar o proféu Com outros escritores Quarto Prêmio Talento Helvético Quando eu, a primeira vez que estou aqui em Genebra Na Suíça Recebi o Prêmio Talento Helvético Por esse livro de contos É o meu quarto livro É o primeiro livro de contos E é uma honra muito grande Estar conhecendo outros escritores Brasileiros Brasileiros Estar nesta feira Que é uma das maiores feiras da Europa A principal da Suíça Onde vários talentos e várias pessoas do mundo todo Se reúnem em prova da cultura Difundindo a questão da leitura Que é cada vez mais importante Sobretudo que nós estamos na era virtual É, o que eu digo Tem um ditado que diz que nada sombria E tudo se copia Então nós escritores Nós estamos na contramão Porque nós não copiamos Nós criamos E é o que eu digo Um livro Ele não é Quem olha um livro Acha que um livro É um abogado de páginas Mas não é São ideias São sentimentos de um autor O livro Começa com uma palavra Uma letra Então o fato do livro ser premiado É algo muito importante para o autor Então a minha Minha trajetória literária Eu comecei escrevendo poesias Dois livros de poesias Vai e Vô E Cavalgada de Esperança Depois eu escrevi um livro de crônicas Foi premiado com medalha de ovo Entre pedras e sonhos E agora eu fiz esse livro de crônicas Eu já tenho um livro de poesias Incluído E estou finalizando um livro de romance policial Realmente é o que eu curto fazer Escrever Escrevo com amor Acho que o escritor tem um grande papel social Que é de contribuir Contribuir para um mundo melhor Através da sua escrita Sua arte Se não puder Com o primeiro Com o melhor Mais fraternidade Mais amor A literatura não terá sentido Não terá valido a pena Então algum sentimento A gente tem que produzir no leitor Ou o leitor está deprimido Fica alegre quando lê algo nosso Ou aquilo E o estimula A fazer alguma coisa Ou ele se comove Com uma história que a gente pude Seja real ou fortíssima Então eu acho que a literatura Ela tem um papel fundamental Então eu estou assim Extremamente feliz Por estar aqui na Suíça Nessa feira pressujada Nesse espaço Tanto estudado Estou autografando Os meus livros Porque não é um espaço Os meus livros E é algo assim É uma emoção ímpar Para mim Eu estou realmente O sentimento de futebol é incrível Tchau 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 Tchau